Bom dia, bom dia, trilha da domingueira, piloto Euclides, piloto de jornal, vem da KTM, Dudu e Renato. Vambora começar a brincadeira, né? Vamos ver o que a gente vai arrumar. O que é isso, Dudu? Não sei se tá acontecendo, mas eu saio lá no seu mantinho lá atrás. Ué, já? Mas eu tava atrás aqui no meu quarto. É só arrancar esse gai aí que dá pra pegar por baixo, Dudu. Tem que ser por baixo, não é não. Ih, vai, né? Mas tem que pular a raiz. O que é isso aí? É um gai bem aqui, ó. Olha o perigo. É, deu não. Tá? 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 Não, não. E aí Tá? 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 É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ei, mundão, cabanão. Acabamos de subir o 3, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como é que é bom? Fiquei perdido, sei? Tem? Estou a orar, viu? Eu passei na minha frente, eu passo de um lado aqui e passo de um lugar É que a primeira curva vai sim Eu passei na montada, desci nenhuma não Desci nenhuma não, é? Desci nenhum lugar Então vai, meu filho, vai onde que eu passar? Você vai também? Não, vai primeiro Vou esperar você voltar aqui Ó, o jornalzinho foi mais esperto que o velhinho da KTM Agora vamos ver se o conversado também vai ser esperto E eu vou cair É, mata caboclo, tá agarrado pra caralho Caiu muita árvore A vegetação tá alta pra caralho E é isso aí, Rui Sofreu um caado Tchau, quantinha? Tá correndo? Não Não, se soltou a corrente Eu vou botar pra trás Quem soltou a corrente? Cipó Ah, cipó Já pula ali, Giovanni Você vai já da distância ali, moço Tchau Tchau, 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 tchau 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 Pessoal, quase que você me levanta, hein? Ué, tá doido? Tchau 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 O meu pé caiu no barco Segura ai Não, agora eu pego ele E aí Eu tô pra caralho no top do lado Ah, ai mano Filmou que eu caí no buracão? Pegou só o final Pegou lá dentro? É Depois você foi no... Vou levantar os pernas aí pra cima Estão empinados mesmo Olha o que eu falei lá embaixo Vai lá embaixo Lá está aqui Manda do barro no tamanho aqui Renato, vai lá embaixo e vem embalado Não, ele tem que ir lá embaixo de novo Tem que ir lá embaixo de novo Oh teimoso, é lá embaixo O Ronaldo vai fazer cagado Aí ó, dá pro Giovanni Giovanni, filma aí, vai Giovanni Esse é o câmera minha, bate Demorou Olha o rumo aí Olha o rumo É isso O câmera minha Olha o Giovanni agora Eu não tô vendo o Ronaldo aqui É isso Mas não foi lá? Não, não Não, não Não, não Não, não Grava quantas horas? Duas horas direto? Que? Duas horas direto Ah, uma hora e meia É por fora, viu Rôia? Eu não Eu nem parei aí O sol cabou com nós Renato Agora aí cai Vem eu Vem lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pós-queda O jornalzinho injetou da bota Onde a gente achou que ele não ia fazer É a traseira só, jornalzinho Quer uma mão aí? Pera aí Essa porra, velho Eu vi um mundinho lá agora Agora quem me fodeu fui eu Pera aí Puxa a traseira Isso, aí, aí, aí Tá bom, tá bom, tá bom Não puxa muito não Agora só vai e puxa a frente Que eu filmo pra você Puxa a frente Aí É, eu vi um mundinho girar agora Entendeu? Doitinha, velho Sorte com câncer de mim Agora quem me fodeu fui eu Ah lá, escorregou Ah lá, escorregou Ué, já caiu duas vezes menos de dois metros, aí Vai roia Ô, roia Ô, roia Tá bem que é parada Tá ruim ali, viu, menino? Não, é? Rapaz, o trem aqui tá feio O trem aqui tá feio O trem aqui Puxa pro lado de lá Não, foi o trem lá frente Aqui é o Motorex, agora tô usando motos, eu vou usar essa é a diferença entre os dois Tem gasopando um pouquinho mesmo Por que será? É muito tombo, né? Mas acho que tá gravando ali, não sei não, tá não conseguindo apertar Tá gravando ainda? Não sei, não sei, não conseguiu apertar ali pra parar Não sei, não que você abastece Ué, mas vai até onde? Ela ficou, ela vai tecer Ué, você quer ir, vamo Eu não sei, eu Eu ia, cara, só quando eu voltei aqui na sapa Se eu jogava ali É ela Jornalzinho, Dudu e Roiano do mesmo lado Euclides subiu Agora vem ainda que a tempra E vem ainda que a tempra Deixa eu morrer bem ali Deixa eu ver O que é que eu quero entrar na rua ali O que é que eu quero entrar na rua ali O que é que eu quero entrar na rua ali Morduchinha? Morduchinha Final de trilha Vou falar com a burri Aham? Não é, meu, tá Só o pegado lá Tá na manta lá com a massinha, tá vendo? Tô Rapaz, essa semana eu passei numa gripe federal Tive ruim pra caral Tive ruim pra caral Só não fui no médico pra ficar agora com essa onda de covid-19 aí que o povo agora não pode gripar que é covid-coronavírus Tem isso não é, né, né? Tem isso não né, gada Corona é gripinha, pode ser mais contagioso Mas é uma gripinha E aí, carreira Quase não sobe Mas é isso aí Invenção do mundo moderno Exportação chinesa Coronavírus E não é caso de pânico Não é caso de alarmar Não é caso de deixar de viver Por causa disso Procurem mais informações De fontes confiáveis De sites médicos E afins, galera Porque lá tem informação precisa Número, dados Pelo que eu li Pelo que eu entendi Coronavírus Nada mais é Que uma gripe Ele é uma gripe É mais É mais leve Do que o vírus da gripe comum Sintomático dele Só o que que acontece Ele é mais contagioso E segundo os estudos lá O pessoal que tem risco De contrair o coronavírus E ter algumas particularidades É pessoa mais de idade 60, 80 anos E que esteja com imunidade baixa Então ou esteja acometida De outra doença Que baixa a imunidade dele A resistência do organismo Então fora isso Crianças Ninguém está pegando coronavírus Ninguém morreu de coronavírus Então é isso aí, galera Seja o que Deus quiser Obrigado por mais uma trilhinha Da domingueira Trilhinha top Turminha top Vamos segurar o portão aqui Pus roi A gasolina passou voado Torcizinha catarrenta Do Covid-19 Cadê o rusroia? Sacatolado tudo lá no bar É galera Vamos encerrar por aqui Até a próxima Tchau